Olá pessoal, meu nome é Marcelo Prestes, eu sou engenheiro de aplicações da Corning e hoje eu vou apresentar para vocês a caixa BPEO-CT Multiport. A caixa BPEO-CT Multiport é uma caixa usada nas redes cascateadas, também conhecida como rede TAP distribuída. É uma caixa mais compacta, aproximadamente 55% menor do que a UCAL-MS, que é a caixa mais tradicionalmente usada nas redes TAP distribuída. Ela é uma caixa totalmente selada em fábrica, possui os adaptadores reforçados opt-tap, então ela apresenta o grau de proteção IP68. Ela também possui espaço para identificação, para colar etiquetas ou até mesmo para a colocação do logo do cliente. A BPEO-CT Multiport pode ser fornecida em duas configurações, uma com 10 portas e uma com 9 portas. A caixa de 10 portas vai ter um splitter desbalanceado 1 para 2, com diferentes razões de desbalanceamento, por exemplo, 9010, 8515, 8020, 7030 ou 6040. E além disso, vai ter um splitter 1 para 8 dentro dela. E na parte interna, já vai estar fusionada a saída de menor potência do splitter de 1 para 2, na entrada do splitter de 1 para 8. Já na caixa de 9 portas, a gente vai ter somente um splitter de 1 para 8. Para ajudar na identificação das portas, nós usamos distintas cores, como podemos ver aqui. A porta vermelha vai ser sempre a porta de entrada. Então, no modelo de 10 portas, ela vai ser a entrada do splitter de 1 para 2. A porta azul vai ser a saída de maior potência do splitter de 1 para 2, que vai servir para fazer a conexão com o próximo terminal da cascata. A porta verde vai ser a primeira saída do splitter de 1 para 8 para fazer a conexão com o drop de assinante. Já as portas pretas, são as portas de número 2 a 8, também de saída do splitter de 1 para 8, para fazer a conexão com os drops dos clientes. Já no modelo de 9 portas, a gente também tem a porta vermelha, que vai ser a entrada do splitter de 1 para 8. Nós não temos a porta azul, já que ele é o último terminal da cascata, então não existe a necessidade de fazer a conexão com o próximo terminal. Temos a porta verde, que vai ser a porta número 1, de saída do splitter de 1 para 8. E as portas pretas, que são as portas de número 2 a 8, de saída do splitter de 1 para 8, também para a conexão dos drops de clientes. A caixa BPO-CT multiporte pode ser fornecida com essas anilhas coloridas, que nós chamamos de identificadores de nível, que servem para identificar as distintas razões de desbalanceamento do splitter 1 para 2. Então, através de um código de cores, é possível identificar as caixas sem a necessidade de subir na escada e se aproximar delas. Vou apresentar para vocês agora os componentes que são fornecidos junto com a caixa. Aqui na lateral da caixa, existe um QR Code, que se você usar seu smartphone, você pode ter acesso ao manual de instalação e ao vídeo de instalação também. Além disso, a caixa é fornecida com um suporte universal, que serve para armazenar a reserva de jumper e também para fazer a fixação da caixa em poste, parede ou cordoalha. Ela é fornecida com um kit para instalação em cordoalha, que é composto por dois suportes de cordoalha, duas presilhas, oito parafusos e oito arruelas. E, além disso, também tem quatro abraçadeiras plásticas para fazer a fixação do jumper no suporte universal. E, por fim, um relatório de testes que comprova que 100% das portas foram testadas em fábrica ao final do processo, garantindo a qualidade do produto e garantindo que os níveis de perda de inserção estão dentro das especificações do cliente. Esse aqui é o suporte universal, que é fornecido junto com a caixa. Ele possui essas abas para a instalação da sobra do jumper, que foi usado na conexão entre os terminais. E, exatamente por se tratar de um suporte universal, existem várias opções de furação. E os furos que a gente vai usar são esses aqui. A gente pode ver que tem um furo oblongo com três subdivisões. A gente vai usar essa subdivisão central do furo oblongo. Então, os quatro parafusos vão ficar aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui. Sempre usando a subdivisão central do furo oblongo. Agora eu vou apresentar para vocês as ferramentas necessárias para a instalação do produto. A gente só vai precisar de uma chave canhão de oito milímetros, que é para fazer o aperto de todos os parafusos. E uma chave canhão de doze milímetros, que é para fazer a abertura das portas OptiTap. Agora vamos fazer uma instalação em cordoalha, usando o suporte universal. Então, o primeiro passo, eu vou prender o meu suporte de cordoalha no suporte universal, usando o parafuso e uma arruela, que vão ser inseridos de baixo para cima. Faço o aperto com a minha chave canhão de oito milímetros. Vou repetir do outro lado. Observem que esse suporte tem uma parte rasgada aqui, que é exatamente para se encaixar nessa parte mais alta do suporte universal, que é para evitar que esse suporte gire no momento de apertar o parafuso. Pegar outro parafuso com outra arruela. Fazer a inserção também de baixo para cima. Fazer o aperto com a chave canhão. E observe que aquele rasgo aqui na parte metálica, como ele está encaixado no suporte universal, ele não permite que o suporte gire no momento que eu estou fazendo o aperto com a chave canhão. Agora eu vou parafusar esse conjunto todo na parte traseira da caixa. Também usamos os parafusos e arruelas. Vou colocar o primeiro parafuso aqui no primeiro furo. Vou repetir o procedimento aqui no segundo parafuso. Terceiro parafuso. E o quarto e último, sempre junto com a arruela. Agora com os parafusos na posição, vou fazer o aperto com a chave canhão de 8mm. Agora que o conjunto já está na posição, eu estou pronto para fazer a instalação na cordoalha. Agora eu vou fazer a fixação na cordoalha, usando as duas presilhas que também acompanham o kit. Vou fazer a fixação também com o parafuso e arruela. Vou colocar a segunda presilha, também com o parafuso e arruela. E fazer o aperto com a chave canhão de 8mm. E aqui está fixado o produto na cordoalha. Agora nós vamos fazer a instalação em poste ou em parede. O procedimento inicial é o mesmo. Nós vamos usar o suporte universal. Fazer a fixação aqui na parte traseira do produto, usando os parafusos e arruelas. Vou posicionar aqui o primeiro parafuso. O segundo parafuso, também com a arruela. O terceiro parafuso. Agora o quarto e último parafuso. Agora com os quatro em posição, eu já posso fazer o aperto com a minha chave canhão de 8mm. Agora com o suporte universal já fixado, o produto em posição vertical, vertical, eu já posso fazer a minha fixação, seja em poste ou em parede. Se a fixação for em poste, eu vou usar as abraçadeiras metálicas. Prendendo nessas abas aqui do suporte, vou fazer a fixação em dois pontos do suporte. E se for em parede, numa fachada ou numa câmara subterrânea, com o auxílio de parafusos e buchas, eu vou fazer a fixação usando essas duas abas laterais aqui do suporte. Após a instalação do produto, se eu quiser fazer algum tipo de teste para verificar os níveis de potência óptica nas portas de saída, é importante sempre usar um cordão de teste apropriado, que tenha um conector opt-tap em um dos lados e na outra ponta um conector apropriado para a conexão com o equipamento de teste. Eu vou usar uma chave canhão de 12mm para abrir a porta que eu quero fazer o teste. E vou usar o meu cordão com o conector opt-tap na porta que eu desejo testar. E assim eu posso fazer a conexão no meu equipamento de teste. Lembrando sempre de fazer a limpeza nos conectores ópticos, para evitar que alguma sujeira cause alguma atenuação indesejada no sinal óptico. Agora eu vou mostrar como é feita a conexão entre dois terminais, usando um jumper com conector opt-tap nas duas pontas. Vou pegar aqui o meu primeiro terminal. Lembrando que a porta azul é a porta de saída que vai fazer a conexão com o próximo terminal. Então usando uma chave canhão de 12mm, eu vou abrir a porta azul. Vou tirar a tampa do conector opt-tap do jumper. E aqui eu tenho que observar que no conector eu tenho uma seta e aqui na porta eu tenho uma marcação. Uma vez que a seta esteja alinhada com a marcação, eu faço a inserção do conector. E eu rosquei com a mão até eu perceber que deu o aperto. E aqui lembrando sempre de conectar as duas tampas, para evitar que fique acumulada alguma sujeira, que venha a contaminar a face do conector no futuro. Uma vez feita essa conexão, eu vou para o próximo terminal da cascata. Aqui eu tenho um terminal de nove portas. A porta vermelha vai ser a minha porta de entrada. Então também com uma chave canhão de 12mm. Eu vou abrir essa porta. Vou pegar a outra ponta do jumper, com o conector opt-tap. Vou soltar a tampa. Observar a seta aqui no conector, que tem que ficar alinhada com a marcação aqui na porta opt-tap. Faço a inserção do conector. Vou rosquear até dar o aperto. E da mesma maneira, eu vou prender uma tampa na outra, para evitar o acúmulo de sujeira. E assim está feita a conexão de dois terminais da cascata. Na instalação da sobra do jumper, é importante observar o sentido de rotação que você vai fazer essa instalação. Aqui nesse exemplo, eu fiz uma instalação no sentido errado. E a gente vai poder observar o que acontece. Eu vou fazer aqui a minha conexão na porta de entrada vermelha. Com uma chave canhão de 12mm, eu vou abrir. Vou soltar a tampa do conector opt-tap. Vou observar a seta, alinhada aqui com a marcação na porta. Vou rosquear até dar o aperto. Vou conectar as duas tampas, para evitar o acúmulo de sujeira. E aqui, o que a gente pode observar agora? O jumper está saindo aqui dessa parte. Ele está cruzando na frente de todas as portas dos assinantes. Então, no momento que eu fizer a conexão dos oito drops de assinantes, eu vou ter esse jumper atrapalhando a passagem, atrapalhando a organização dos cabos drop. Então, o ideal é fazer a rotação no outro sentido, que eu vou demonstrar agora. Observem agora que eu fiz a instalação da sobra do jumper, com a rotação no outro sentido. Vejam o que vai acontecer. Vou soltar aqui a tampa do opt-tap. Vou abrir a porta vermelha. Aqui, da caixa. Vou fazer a conexão alinhando a seta com a marcação do conector. Botar as duas tampas, para evitar o acúmulo de sujeira. E agora, observem que o jumper chega por esse lado da caixa. E eu tenho todas as oito portas livres para a conexão dos assinantes. Então, no momento que eu fizer a conexão dos drops, esse jumper não vai atrapalhar a conexão nem a organização desses cabos drop. Após a instalação da sobra do jumper, é importante fazer a fixação com as quatro abraçadeiras plásticas fornecidas com o kit. Isso vai fazer com que a instalação fique mais organizada. Então, vou fazer a instalação aqui da primeira abraçadeira. Para mais uma abraçadeira, a segunda, a terceira abraçadeira e a quarta e última abraçadeira. Pronto. Com isso, a gente vê que a instalação do jumper fica de uma maneira mais limpa e organizada. Para fazer a conexão do drop de assinante, eu vou usar a chave canhão de 12mm para abrir a porta opt-tap da caixa. Vou tirar a tampa do meu conector opt-tap do drop. Eu tenho que observar a seta que existe aqui no conector para que ela fique alinhada com a marcação aqui na porta opt-tap. Uma vez alinhadas, eu faço a inserção e vou rosquear até dar o aperto. Da mesma forma que com o jumper, eu vou fazer a conexão das duas tampas para evitar o acúmulo de sujeira que possa contaminar a face do meu conector no futuro. E assim está feita a conexão do cabo drop e eu vou levar outra ponta sem conector até a casa do assinante.